No espaço profundo, à espreita na vastidão do universo, existem diversidades de objetos, como galáxias, buracos negros, asteroides, estrelas e planetas incontáveis. Planetas tão estranhos que mesmo os filmes de ficção científica e as mentes mais criativas não poderiam imaginar. Em meio a tantas descobertas de planetas em nossa galáxia, será que poderíamos um dia encontrar um tão maravilhoso como a Terra? No vídeo de hoje você vai conhecer uma nova descoberta do telescópio espacial TESS que nos mostra um possível planeta habitável. Mas antes, se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificações e seja muito bem-vindo. O mundo aproximadamente do tamanho da Terra, dentro da faixa habitável de sua estrela, foi descoberto pelo TESS da NASA. E nessa segunda-feira, 6 de janeiro, os cientistas da JPL e da NASA anunciaram essa descoberta durante a Conferência da Sociedade Americana de Astronomia no Havaí. A mesma conferência que anunciou a segunda descoberta em que o Observatório LIGO fez sobre ondas gravitacionais a partir da colisão de duas estrelas de nêutrons. Uma descoberta incrível que você pode assistir clicando nos cards logo acima ou na descrição desse vídeo. O TESS é um incrível caçador de exoplanetas lançado em 2018 e que foi projetado e lançado especificamente para encontrar planetas do tamanho da Terra orbitando estrelas próximas ao nosso Sistema Solar. E essa foi a primeira descoberta de um planeta do tamanho da Terra em zona habitável feito pelo TESS e depois confirmado pelo Telescópio Espacial Spitzing. O planeta nomeado Toy 700D orbita a estrela Toy 700 a 100 anos-luz de distância. Uma estrela não vermelha que tem 40% da massa e do raio do Sol e tem 50% da temperatura de nossa estrela. Esse sistema estelar abriga três exoplanetas, o Toy 700b, o 700c e o 700d. E segundo os dados e resultados de simulações, o planeta mais interno, que é o Toy 700b, provavelmente seja rochoso, completa em uma órbita a cada 10 dias e tem quase o tamanho da Terra. Já o Toy 700c é quase três vezes maior que o nosso planeta, possivelmente gasoso e faz uma órbita completa a cada 16 dias. E o planeta principal desse sistema, que é o Toy 700d, sendo o único que está na zona habitável, completa uma órbita a cada 37 dias e é 20% maior que a Terra. E recebe de sua estrela cerca de 86% da energia que o nosso Sol nos fornece. Uma outra coisa que foi observado nesses planetas é que todos eles estão travados gravitacionalmente, o que significa que eles mantêm o mesmo lado sempre voltado para a sua estrela. É parecido com a nossa Lua, que mostra sempre a mesma face para a Terra. E isso acontece quando o período orbital é igual o período de translação. Mas, segundo os cientistas, esse bloqueio não exclui a possibilidade de vida em um planeta. Os cientistas ainda não sabem as condições e os dados exatos desses planetas. A única coisa que eles têm certeza é que eles existem, depois da confirmação do telescópio Spitzing. E como eles ainda não têm informações do Toy 700d, que é o planeta que mais interessa nesse sistema, eles usaram simulações climáticas tridimensionais que mostraram os possíveis estados habitáveis desse planeta. Foram usados 20 ambientes em potencial para esse planeta, baseado nas condições de planetas já conhecidos. Para avaliar se algum desses modelos resultaria em um planeta com temperaturas e pressão de superfícies adequadas para a habitabilidade. Usar uma variedade de tipos de superfície e composições atmosféricas. E em uma delas, inclui o planeta coberto de oceano com uma atmosfera densa e dominado por dióxido de carbono. O dióxido de carbono é uma molécula que interage com a luz da estrela quando ela passa pela atmosfera do planeta, produzindo linhas espectrais. Como não se tem o espectro real desse planeta, os pesquisadores simularam esse espectro para todas as possibilidades, na intenção de, no futuro, poder comparar essas simulações com as reais. Esse sistema é o principal candidato para as medições precisas de massas pelos atuais observatórios terrestres. E essas medidas podem confirmar as estimativas de cientistas de que os planetas internos e externos são rochosos e o planeta do meio seja feito de gás. E o resultado dessas simulações mostraram que o planeta Toy 700D é um forte candidato sim para um mundo habitável e que pode potencialmente manter condições temperadas em sua superfície sobre uma ampla variedade de composições atmosféricas. E dos três planetas, ele é o único que está em zona habitável e que pode ter essas condições. A zona habitável é a região orbital em torno de uma estrela na qual um planeta semelhante à Terra pode possuir água líquida em sua superfície e pode possivelmente sustentar a vida. É por isso que é uma grande conquista achar planetas como o Toy 700D. Saber da possibilidade de existir um planeta como o nosso é uma forma que temos de comprovar que podemos não estar sozinhos no Universo. E mesmo que nunca possamos ir até esse sistema, é bem interessante saber que existem planetas que podem sustentar a vida além da Terra. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado e se gostou, deixa aqui o seu like, compartilhe esse vídeo, deixe aqui nos comentários o que você achou dessa descoberta do TESS e se você for novo por aqui, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, porque dessa forma você não perde nenhuma novidade aqui no canal. Quero deixar um grande abraço e um agradecimento especial aos meus apoiadores. A contribuição que recebo de vocês ajuda muito o meu trabalho aqui no YouTube, então sou muito grata, muito obrigada. E se você também quiser contribuir com esse canal, o link vai estar na descrição e no final desse vídeo. Um grande abraço a todos, obrigada por me acompanharem até aqui e nos encontramos no próximo vídeo. Tchau! Tchau!